Meus amigos, Deus está fazendo um trabalho bonito, que é pena que todo mundo está participando Eu vou até pedir a todo mundo que é aqui da igreja, que tem chamada para pregar o evangelho Depois fala com o pastor Jaime, ele vai fazer um curso com você, fazer você obreiro Essa semana eu decidi enviar lá no Rio de Janeiro, pedir o pastor de Sorocaba que fosse Porque é conhecido nosso há muito tempo, para ele ensinar as pessoas na rua Já que eu estaria fora pregando a palavra de Deus E eles foram e fizeram uma reunião bonita no Largo de Carioca Voltar na quarta, terça, quarta e na quinta E Deus operou muito, é pena que as pessoas não estão vendo a grandeza do trabalho Nós não estamos competindo com religião alguma, não estamos com igreja alguma Nem queremos saber dessa coisa, nós estamos fazendo o que Jesus mandou Pregar o evangelho e sair fora dessa caixa, que é a igreja E ir para a rua mostrar aos que não conhecem como é que Deus opera Tem que sair da caixa, meu irmão Tem um anúncio aí do governo que vai ir para a caixa A caixa é com o nome, você guardar o dinheiro lá, você pode ir E às vezes para tirar o cheque da minha ali, tirar o que é seu Mas a caixa, igreja, você vem para poder buscar poder Aqui que você tem que vir, mas tem que sair dela para mostrar o poder Se você só recebe e não entrega, então como é que vai ficar a coisa aí? O que as pessoas precisam? Aprender que existem duas fontes que podem recorrer A fonte da vida ou a fonte da morte Quem vai beber da água da vida vai ter vida E quem bebe da água da morte vai morrer espiritualmente falando E se intoxicar com outras coisas que podem haver ali Isso está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5 Em que o Senhor Deus diz assim Assim diz o Senhor, o Criador dos céus e da terra O único e verdadeiro Deus Não há segundo, só há um Deus Maldito homem que confia no homem E faz da carne o seu braço E aparta o seu coração do Senhor Então o diabo usa as pessoas para inventar uma coisa Eles inventam um culto Que não tem nada de Deus Não vem de Deus E que não vai fazer nada em nome de Cristo Porque não é de Deus E a pessoa fica ali a vida toda e não consegue nada Essa é a fonte Má, é a fonte da morte Você bebe dela, não tem jeito Não muda nada a sua vida Antes piora Porque as forças malignas entram E passam a destruir você mais Porque será como a tamargueira no deserto E não sentirá quando vem o bem Antes morará nos lugares secos do deserto Na terra salgada e inabitável É o que muita gente está morando Não tem paz, não tem paciência O casamento é uma verdadeira rinha De briga ali O pessoal briga dia, manhã, noite Os filhos estão perdidos A coisa não está bem E há, em muitos casos A dutéria de ambas as partes Ou de uma parte só Mas veja o que confia no Senhor Versículo 7 Bendito varão que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Não tem outro jeito Ele é a única esperança Para com esse negócio de filosofia religiosa Em que a pessoa aprende a gesticular Fala bonito Irmãos e tal Deus não cura mais hoje Mentiroso Ele é o mesmo ontem e hoje Será para sempre Não é verdade Como é que a pessoa tem coragem de falar isso? Jesus disse Aquele que crê em mim Fará as mesmas obras Prova pelas obras Que você crê nele ou não O pessoal foi lá nesse largo lá Dava meia ainda despreparado O som não estava bom Mas fizeram Deus abençoar Há uns anos Tem uns 20 anos Ou mais O reverendo João Batista Era pastor de Duque de Caxias E eu estava fazendo reunião para lá A igreja estava lotada Enquanto eu pus o povo cantando Eu falei João, você tem som para fazer na praça? Ele falou Por quê? Eu quero fazer lá Ah, tem Então faz o seguinte Aqui um pouquinho você sai Eu termino a reunião aqui Despeço o povo E vou lá Na praça tal Praça o Passo Cadu Em frente à estação E ele se mandou para lá E quando eu fui terminar Aí veio o pessoal Tu me olha Tá bom Não posso demorar muito Deus abençoa Deus abençoa E fui Cheguei lá e me levou Missionário Juntei um povo aqui Só tem 10 pessoas Eu falei Não, agora que Deus vai mandar Aquele ali foi só preparativo Aí comecei a falar E Deus mandou Um grupo grande E tinha uma senhora Presta atenção nisso Que isso aqui é muito importante Essa senhora Ela Era prostituta A mão dela era aleijada E eu não sabia de nada Depois quando eu peguei o Timu E eu banquei o bobo Não, acho que eu não banquei Foi Deus que fez fazer isso Que eu não ia deixar Nunca pegar meu microfone Eu tô assim Ela tomou Foi O que que houve ela assim Pessoal Quero falar com vocês Aí eu Podia fazer mais nada A sua minha voz Era ela que falava Esse homem tava falando Eu tá virada Eu não tenho vergonha De falar não Eu sou prostituta Eu não peguei Aquela palavra Minha escuta Que é tão nojenta Que eu não gosto de falar E nem se deve falar Aí Eu sou a pé Conhecida como Da mão torta Da molejada É aqui Nessa Debaixo da sábio Que eu faço A conversa Com os clientes E aquele hotel Do outro lado Ali Ali que eu levo Pra eles lá Desse jeito falando Esse homem começou a falar Eu queria enfocar Ele que não parava ninguém Falando aqui de Jesus Aí ele disse Que orar pelas pessoas Fui, então eu quero ver Esse cura mesmo Fechou os olhos Olha aqui pessoal Minha mão Irmão Isso vale mais Que mil sermões Aí que juntou o povo mesmo É a mesma coisa Que hoje Deus pode fazer O que você precisa Ele não trouxe você Pra passear aqui Aqui não é lugar de passeio Tem mil lugares Pra passear Até na casa da sua sogra Do seu pai Da sua mãe Dos seus amigos Mas aqui não Aqui é lugar de buscar benção E o povo vem aqui Porque quer a benção E Deus tá aqui Porque quer dar a benção Ele diz aqui Bendito varão Que confia no Senhor E cuja esperança É o Senhor E por que que esse homem É bendito? Porque ele será Como a árvore plantada Junto às águas Que estende as suas raízes Para o ribeiro E não receia Quando vem o calor Mas a sua folha Fica verde E no ano de sequidão Não se afatiga Nem deixe de dar fruto Nós estamos precisando Dessas árvores Desses servos Onde estão esses servos? Buscando o interesse próprio Ao invés de estar aprendendo De Deus E indo ajudar as pessoas Que sofrem Vida toda eu fiz isso Pessoal Tem inúmero de testemunhos Pra poder corroborar O que eu estou falando Com você Mas não precisa Deus é testemunho E Deus fala O seu coração Então você tem direito A benção? Claro que tem Porque Jesus morreu Por todos nós A pessoa vai Para a perdição eterna Porque não foi ensinada Não é aquela otária não Otária que não ensinou Eu não posso ser otário Tinha que falar Para a pessoa Em linguagem simples Você vai falar Com criança Não é com linguagem Adulto Você vai falar Com perdido Não é com linguagem Dos salvos Com sabedoria Você traz As pessoas Elas ouvem Aprendem E são abençoadas Nós temos A maior oportunidade Hoje Que estamos Num país maduro Temos aí Quarenta e poucos por cento Que já se converteram Mas tem quase Esse número Um pouco mais Que está simpático O evangelho Antigamente não Era uma coisa tremenda Mas estão vendo Que o amigo Foi abençoado Outro foi Aqui no programa Nós mostramos Pessoas abençoadas E graças a Deus Por isso E Deus quer cumprir Essa palavra É a palavra de Deus Isaías 53 4 e 5 Verdadeiramente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades Dores Doenças E nós Deixa eu ler aqui Para não ficar Um errinho só Isaías é antes Do Jeremias Estava no Jeremias Já estou no Isaías 54 4 e 5 53 4 e 5 Diz assim Verdadeiramente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores Levou Sobre si Mas aqui não fala Doença Aqui não fala Alergia Aqui não fala Câncer Mas está tudo Incluído no negócio Quer dizer Se for falar Se for falar tudo Contra a doença Aí tinha que ser Igual aquele livro Médico assim De meio metro De grossura Que ele levou Levou tudo Não ficou uma coisa E reuniu Como enfermidade E dores E nós o reputamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi ferido Pelas nossas Transgressões E muído Pelas nossas iniquidades Mas se for adultério Está tudo aqui É transgressão Pessoal E se for um lápis Que eu roubei Quando era criança Também estava ali Que é só você confessar Que Deus abençoa E se for um carro Que eu fui lá E puxei na rua Também Para de fazer coisa errada Faz o que é certo Peça perdão Que Deus perdoa você Ele já pagou O preço disso Ele foi ferido Pelas nossas transgressões E muído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Não tem mais nada Que você tem que sofrer Para ser uma pessoa Realizada na vida O que você tem que fazer É crer Se você souber Que isso aqui é verdade E dizer Deus Eu sei que isso é verdade Agora você tem que crer Se você não crer A sua fé Não adianta nada Fé sem obras É morta Você precisa Tomar uma decisão Na vida Eu vou crer Eu vou fazer diferente Eu falo para vocês aqui Você que está em casa Que eu vou orar agora E na sua casa Você vai ser abençoado E diz aqui Para terminar Esse relato Do Espírito de Deus O cachorro Nos traz a paz Estava sobre ele E Pelas suas Pisaduras Significa feridas Fomos sarados Irmãos Se isso não é verdade Deus é mentiroso Misericórdia Como é que o Criador É mentiroso Nos fez de uma maneira Tão linda Tão abençoada E quer nos abençoar Que hoje Ele está triste Com o seu sofrimento Com essa dor Que não deixa você Com esse pecado Que você traz Na mente todo dia E não para Para com isso Você tem que limpar Essa mente Limpar esse corpo E ter saúde Em todos os sentidos Em nome de Jesus Missionário Eu estou aqui Estou com dor agora Fica de pé Que nós vamos orar Para essa dor passar Aí onde você está Está vindo tanta gente Que não está dando Para trazer Mas aqui não pessoal Mas tem que ser rápido Aquele preguiçoso Não vai receber benção não Você está Missionário O meu não estou com dor agora Mas se você levantar o braço Aí dói Então você está com uma dor passiva Está só esperando você fazer isso Ai Não aguento Ela tem que sair Você vai ter que fazer É isso Você não pode andar Então você está com uma dor passiva Ela não está ativa ali É pinicando você não Ela está só esperando a oportunidade Para você poder cair Fica em pé também É no joelho É na canela É no tornozelo É na coxa É no quadril É na coluna Missionário Tem dia que eu não aguento De tanta dor É isso que eu estou falando É para passar agora Porque quando eu terminar Eu vou mandar você fazer O que você não podia fazer Se você for tímido Vai fazer nada Vai receber nada Mas se você crer em Jesus Timidez é não crer em Jesus Porque nós somos todos iguais Ai eu sou tímido Mas por que você é tímido? A outra pessoa É um ser humano como você Para sobreviver Para sobreviver Como a mesma coisa Que você come Só que as vezes Come no lugar mais luxuoso E tal E paga mais caro Mas o alimento é o mesmo Que você pode ir na feira Onde o dono do restaurante Compra lá no mercado E comprar e fazer na sua casa Então tudo é a mesma coisa Só que Deus Ele é o mesmo para todo mundo E o diabo é o mesmo também O diabo é o mesmo para destruir Fazer você sofrer Pensar em coisa errada E toda vez que você pensa O faz É o diabo que está ali usando Pensou em coisa certa É Deus que está ali purificando Agora curva a cabeça E fecha os olhos E fala assim Senhor Deus Eu estou aqui Para receber A minha benção O meu problema É este Baixinho fala para Deus Eu não quero ouvir nada Ninguém quer ouvir o seu problema É só Deus Isso Agora Deus já sabe O que você quer que Ele tira Você vai crer que Ele vai tirar Por causa do que Jesus disse Tudo que pediu dizer meu nome Eu o farei Então Ele vai fazer isso agora Diga assim Em nome de Jesus Este mal Que está na minha vida Eu exijo Que Ele saia E não volte mais Nunca mais Em nome de Jesus Agora eu vou orar Oh Senhor Deus Criador dos céus e da terra Deus único Deus verdadeiro Supremo Senhor Eu venho a Ti agora Pai Em favor de todo esse povo Que está conosco Aqui na igreja E que está em casa Aqui no Brasil Em tantas outras nações Este programa está sendo traduzido Para muitos idiomas Senhor E lá no país Dessa pessoa Uns países tem liberdade Outros é fechadíssimo Ela está até com som baixo Para poder não ser acusada De fazer coisa errada Coisa errada de ouvir do Senhor Onde é que o homem parou o Senhor? Mas o Senhor vai abençoar Essa pessoa também Aqui Em nome do Senhor Jesus Eu vou usar o Teu poder agora Eu paraliso toda a ação do diabo Que está nessas pessoas Eu digo a você Espírito de enfermidade De doença De dor De sofrimento Você vai pegar tudo Que é o Senhor E vai embora Você não vai ficar mais agora Artrite Artrose Tendinite Bursite Você vai sair agora Que eu estou mandando Quem está orando comigo Vai receber a bênção Quem está olhando para o lado Não vai receber coisa nenhuma Você está aí de brincadeira Você tem que orar agora Se você quer a bênção de Deus Você vai pegar tudo Que é o Senhor E vai embora agora Está vendo? Eu estou mandando agora Em nome de Jesus É agora, meu irmão É agora, creia Em nome de Jesus Sai dessa pessoa E você diz Eu creio Olha para mim Quem crê faz assim Diga obrigado Jesus Ai, quem estava com o braço Quando levantava Já levantou Quem é que o braço levantou Agora Doía missionário E agora eu levantei Levanta a mão Assim que eu quero ver Eu só vou contar